Hoje, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez, eu trago a minha irmã e nós vamos fazer o desafio de yoga na praia. Eu vou mostrar várias posições aqui no telemóvel e nós vamos tentar imitá-las. Quando ficar perfeito, nós passamos para o próximo exercício. O objetivo é comportar todas. Bora lá! Pessoal, vamos começar com o fácil. Portanto, bora lá! Ah, continua! Oh, Magdalena! A cabeça! Bora lá, Magdalena! Aguenta! Conseguimos! Conseguimos, bora! Eu não estava alejando as canelas! Pessoal, agora o próximo exercício vai ser minha irmã a escolher, bora lá! Não dá! Bora lá outra vez! Já está! Está com 90? Está! Conseguimos! Está! Ok! Eu estou bem conseguindo! Pessoal, já fizemos dois e já conseguimos fazer os dois. Estamos a ir bem. Agora você irá escolher. Agora vamos fazer um bocado mais complicado. É esse que está a aparecer no ecrã. Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Fica-se abaixo ou aí em cima? Ok! 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 Fui empinado! Ok! Bora lá! É por aqui! Foi o que eu faço! Vai mais complicado! Vai mais complicado! Agora a primeira vez! Está bom? Está! Conseguimos, cordeiro? Conseguimos! Conseguimos! Toma! Ok, o quarto correu mais ou menos. Eu não sei se isso conta, mas a forma não ficou muito bem feita. Portanto, bora lá ao próximo exercício. Aperta! Porra! É bom! Pera! 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 Eu não consigo! Pera! Ok, vamos! Pera! 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 E leva-te agora! É bom! Pera! Encolhe as pernas, encolhe as pernas, ela esticou as pernas, ah tem fã encolhidas? Sim. Eu é que disse para ela esticar, ok. Já está? Conta! 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 Estica as pernas? Sim! Está bom! Não, é para ela ensinhar as pernas. Ok pessoal, este agora que fizemos eu pensava que iria ser mais difícil, mas nós conseguimos, foi fixe. Nós agora vamos fazer este que vai aparecer no ecrã, e eu acho que é mais complicado por causa da elasticidade. Bora lá! Eu não tenho. Deixa de sentar, deixa de sentar. Deixa de sentar, deixa de sentar. Não, 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 não. Aaaaaaah! Que da dor! Ok, ok. Só que ele veia! Seiga! Seiga, é fã de Deus! Seiga! Seiga! Tá bom! Não têm preso de confiança! Eu tenho que desculparest. Sobrem-se a fazer, vai! Agarram-me! A nossa espécie, eu que siga! Eu conseguia, pô! Ok, como eu disse, este ia ser complicado por causa da elasticidade e foi! Calma, calma! Ai, a aranha! Bora, Maradena! Estamos a conseguir! Está feito! Bora lá! Agora vamos ao último e parece-me ser um pouco complicado! Bora lá! Suba, larga-te! 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 Olha! Ela parece uma estrela do mar! Ela parece uma estrela do mar! Ela parece uma estrela do mar! E é isto, pessoal! Nós não conseguimos fazer o último! Mas eu acho que até correu bastante bem porque só não conseguimos parar aí dois! E fizemos... Ues! Eu não estava a esperar disso! E pronto, pessoal! Espero que tenham gostado do vídeo! O vídeo chegou ao fim! Ela conseguiu fazer vai das posições que eu não estava à espera! Eu pensava que nós não íamos fazer nada porque nunca tinha feito este desafio! Eu gostei bastante! E não se esqueçam! Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar o vosso gosto e partilhar o vídeo! Vejo-vos no próximo vídeo! Tchau, tchau!